Cadê o Guari? Tá mutado, foi trabalhar Ah, mas justo agora na hora mais importante Ó Da hora Que horas são? 5 horas 5 badaladas Ainda não tô na condição de lançamento Por quê? Seleciona o Vai abrir Tá, 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 tá Ele tava selecionando outra coisa Agora é só lançar, né? Aham 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 Ah, meu Deus Eu mandei no aeroporto Aham Aham Para o aeroporto Assista Eu mandei... Ah, meu Deus Eu não acredito que eu fiz isso Engaja os teus próprios Ah, se eu ia a missão Sim Apareceu Engajei o meu próprio aeroporto Que vergonha Aham Apenas o piloto eu consegui fazer alguma coisa Uhum Cara, eu vou deitar um pouco Beleza Eu vou parar também E olha lá o cara saiu Meu Deus Meu Deus, não Eu atirei no shooting range No officer que coordena os alvos Qual o jogo Porra, eu não tô acertando uma com o meu míssil de radar, cara GTM É o modo que você tava antes O GTM O ATM É o Herte ou Não sei o que lá É o modo de requisição Pra alvos aéreos E o TPM Eu não faço ideia O que que seja Eu acho que o helicóptero começa a te xingar Algumas coisas assim Ou ele não fala nada Ou vai dormir Ou você tem que dar chocolate pra ele Não sei Ou senão ele começa a voar estranho E daí se pergunta Se tá acontecendo uma coisa E ele fala Nada a reportar Machista Tá, tá, tá Traz no nosso território Sei lá Tá, beleza Mas não tem vantagem tática Tá todo ruim Entendeu? Aham É, tipo a gente fez uma lá atrás Que não tem valor nenhum É, mas Tá longe de tudo Tá longe de tudo Mas caso as outras caiam A gente tem um ponto de spawn É, é No meio da cidade ainda Aham Não acredito Foi muito pro lag Eu vou pegar mais café Pra me dar ansiedade de noite Já volto Não, o meu tá 1253 também Enderizou um barco aqui do nada Outro barco Outro barco mágico Olha pra direita Caralho Caralho Caralho, cara Tu não sabe Olha no teu carro, não? Não, não? Não era bem esse U, assim, não Ah, não, pedra ali Eu tô ligando o motor Eu tô ligando o motor Caralho Caralho Descaralho Caralho Caralho Foi muito bom o take Quebrou a chaminé Quase, foi muito bom Pegou muito agora Meu Deus O que a gente está fazendo aqui? Ai, a missão Ficava num buraco no... Corre, sai daí, corre, corre, corre Não, não vai subir não Não, não, não Vai não, confia Confia É Os famosos gentis palavras Eita, preula Eita, preula Legal, fiquei bugado embaixo do Biotime As always Tô vendo Cê tá Cê tá debaixo do bicho Uhum Se você consegue dar uma porrada em mim aqui Como que é essa, né? É Ah, não é Cuidado pra você não ficar bugado também Pode ir, pode ir Leave me, leave me Sendo em um eagle Nossa Nossa Bom Vai ter que fazer o E-point 1 e o E-point 2, não é isso? Bom Vai ter que fazer o E-point 1 e o E-point 2, não é isso? Eu vou salvar isso de montar o seu Picocheteu e montou o Mark Que que aconteceu? Caraca, cara Não, explica pra mim que que houve Não, não vou explicar Espera que eu vou mostrar o vídeo Aham Oh, até mais vocês Valeu A infantaria fica em cima do telhado Eu queria Mano, eu coloquei eles dentro do Warhouse e eles apareceram no telhado Ah, não, não Não vai funcionar Eu matou Nossa, que engraçado, eles dormindo Amimir 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 Não sabe? É... Pega um HD Pode ser HD normal Tem bastante pasta Aí você faz o hardlink da pasta de download Nossa Eu acabei de escutar um grito Will Elmer aqui no jogo Aquele, sabe aquele grito Tem do Star Wars É... É no... Primeiro Red Dead Eu acho que o Palmeiras perdão um gol de novo Espera ela xingar Não, ela tá xingando aqui alguém Ahah... Bem, vai funcionar Eu acho que isso vai fazer tudo Peraí, peraí, peraí Xiu, passou uma caixada! Yeah! Ai, filho da puta Cê tá xingando pela janela? É, só pra encher o saco Pra ligar lá mais preto ainda Cala, que foda! Ô Nasa, pousa bem rápido que a gente vai lembrar da sua prima Pronto Supostamente é pra ver mais galera embarcar aqui Eu acho que tem moleque que se mexe em uma fantasia De novo Galera que faz missão não pensa Eles colocam o portão E a infantaria do lado de fora Daí eu peço pra eles embarcarem Não tô atrasado pra ele chegar daí, ó Olha aí, ó Mudou o portão Tem alguns que tão dando um phase aqui no... Pelo port... Pelo... 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 Ah, meu Deus Carai, que tem pin feio Eu sei o que é lá Carai Peraí Não é assim a piada Não, não, a minha é Hahahaha Alto de apreciação Quando você estabilizar o voo, você trima e larga os controles Sim, eu tô com as mãos levantadas Tipo, sabe, mãos... Mão pro alto senão eu atiro Tá indo Mão pro alto Ah tá Ah tá Ah tá, eu escutei outra coisa É... Você faz um bank com ele Então... Shift P não faz aparecer o corpo do piloto aqui pra mim não Sim, Romaiolo Vê nos controles e vê se tem um negócio de show pilot Ok, show pilot Calma dele, calma dele Show pilot... Ah, tem sim Tá bindado Nananana 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 Como... Como ligar o seu piloto em 60 segundos Vai, manda, manda Não, só que deve ter que colocar isso em inglês How to turn on your pilot Pronto Pronto Opa, isso não vai dar boa, Red Exato Exatamente Exatamente Viper 2 do Ecop, Chevy 2, over Chevy 2, Viper, 5x5 É, nóis que voa pro chão Burpés, irmão Uuuu Eita a gente do Capão Redondo Hahahaha 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 Huuuuh Tá vendo esse mar vermelho? Aham A gente tá no final do... Do filme do Neogeist e Evangelion Hahahaha Cadê a... Cadê a Rei Gigante caída? É, verdade Faltou a rei Faz de conta que tem a rei gigante caída É Peraí, peraí Não, vai lá Vai lá e levanta os braços Olha pra cá Pronto, tá perfeito Muito bom, cara Muito bom Ah, não, peraí, aquelas vigas são os anjos Ah, explicado Ignora o Saturno Na mesma distância O Saturno gigante ali, né Eu acabei de dar um soco no meu microfone Puta que pariu Ai, 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 cara